Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Agora você imagina um dia, vocês estão acompanhando aí o Fala Carlão, já teve por aqui o ministro da agricultura, já teve por aqui o presidente da Embrapa e agora eu tô com esses três caboclo aqui, esse Fala Carlão é um, mas ele vale por três, três mil, quatro mil, essa turma fera aqui que comandou o show nessa tarde. Aliás, o Savino falou agora há pouco aqui, ao encerrar esse dia, falou que dia, e o Dyer falou que tarde, né Savino. Ó, show de bola, porque foi uma tarde que vale por um dia, dois dias, três dias, eu vou começar pelo Posa aqui. Ô Posa, e aí, você tá louco? Tudo ótimo, tudo ótimo, muito feliz de verdade, muito feliz de verdade. Escuta, você tá radiante, porque a gente tava conversando ali, você falou, tamo no horário dez minutos de atraso, eu falei, isso não é atraso, né rapaz? Mas Carlão, acho que mais o que é isso, sabe por que eu tô realmente radiante? Acabou de acontecer algo aqui agora, fazem dez minutos. Nós távamos aqui, chegou uma pessoa, a Luísa, e ela veio nos agradecer e parabenizar o último painel. E ela falou, estou emocionada, fui tocada pela discussão. Eu virei pra ela e falei, Luísa, obrigado, porque esse é o objetivo do Anagro, é incentivar, é tocar as pessoas, é motivar elas pra fazer algo. Se a gente fez isso, sensibilizou você, fizemos o nosso trabalho, estamos muito felizes. Por isso que realmente, estou muito feliz agora. Bom gente, e eu tô mais feliz ainda, porque juntar esses três caras de uma vez só, num falar Carlão, é brincadeira, né gente? Ó, já falei com o primeiro André, agora vamos falar com o Luciano, né? A André, aliás, diz que tem André nessa Singenta pra caramba. Ô Luciano, é verdade mesmo que tem muito André aqui, não? Rapaz, é André demais, eu vim pra dar uma equilibrada nesse monte de André na Singenta. Escuta, você também tá muito feliz, né Luciano? Como não, Carlão? Dá uma olhada aqui numa audiência dessa, numa plateia dessa, num evento dessa envergadura da Singenta. E muito lisonjeado pelo prestígio que os nossos clientes e toda a cadeia do agronegócio tem suportado a Singenta. Olha, eu tô sabendo, que eu falei com o André mais cedo aí, ao vivo aí pra toda a galera, e o André falou que vem uma enxurrada de novidade, de coisa nova, quer dizer, trem pra você trabalhar não vai fartar, né? Diversão pra você não farta, né? Nunca, graças a Deus. Essa é a beleza da Singenta. A Singenta é uma empresa que pulsa inovação, e mais do que inovação, ela pulsa inovação em uma velocidade muito grande. Então nós estamos lançando muitas coisas novas, muitas tecnologias, mas mais do que lançando tecnologia, são serviços. Nós estamos procurando estar cada vez mais próximo do agricultor, levando o que tem de melhor de tecnologia no Brasil e no mundo. Show de bola, gente, ó. Esse negócio de cada vez mais perto do agricultor, esse negócio eu entendo um pouquinho, porque eu gosto de ficar perto do agricultor. Esse outro André aqui também gosta disso, né André? Próximo, e você vai falar um pouquinho aqui pra nós, o André Savino agora, ele assumiu aí uma jornada nova na vida dele, e é muito bom assumir jornada nova. Eu tava falando com o Paulo Hermann, o Paulo Hermann tá dizendo o seguinte, o agronegócio é só, tá na volta de apresentação. Tá começando agora, você tá desse jeitinho, né André? É, Cardão, não, na verdade é o seguinte, antes de eu responder a tua pergunta, eu me permite só fazer um comentário do Anagro, que me veio, é uma sensação que tá no final do primeiro dia, né, a gente tem mais um segundo dia amanhã, e vai ser um dia ainda mais interessante. Agora, me veio um negócio na cabeça, que é o seguinte, a Singenta, ela tá, é tão gostoso trabalhar na Singenta, porque a Singenta, ela tem uma agenda, que é a agenda do cliente. Eu vejo, tem outras empresas que querem imitar, fazer atividades semelhantes, ou iniciativas semelhantes, né, mas, essas empresas, elas não têm uma essência, que é a essência que nós temos, que é o nosso DNA, que desde a pessoa que entra no começo da empresa, até o número um, que é o Eric, CEO global, que é a paixão pelo agricultor e pela agricultura, e hoje aqui a gente pode vivenciar essa paixão. A gente trouxe temas, não falamos de nenhum produto, produto é uma consequência, a gente é um merecimento que a gente quer ter com a agricultura brasileira, com o agricultor brasileiro, com a agricultora brasileira, de merecer a confiança dele, mas pra merecer essa confiança, a gente tem que discutir temas que são relevantes pra ele. E é isso que a gente tá fazendo hoje aqui, e como o André falou, o Poza, o Luciano, os feedbacks que a gente vem recebendo, tá fazendo com que a Singenta esteja num outro patamar, isso me faz ficar muito feliz, né, porque eu vim trabalhando aí junto com o pessoal nesses projetos por muitos anos, e agora tô assumindo um novo, como você comentou, que visa também ficar próximo do agricultor. Então, em regiões, o que eu vou fazer? Na verdade, a gente vai liderar uma plataforma de comercial, que ela avisa, primeiramente, pode parecer irônico, é defender o nosso sistema de distribuição. E defender o direito do agricultor de ter acesso a melhor tecnologia que a Singenta tem pra ofertar. Então, a gente, às vezes, o agricultor, ele é refém de um sistema, ou de certos distribuidores, ou grupos de investidores, que não querem operar com a bandeira da Singenta. Isso faz com que o agricultor não tenha acesso a essa tecnologia de ponta que a gente tá trazendo, como o Eric mostrou aqui na apresentação dele, a gente tá investindo bilhões de dólares. O ano passado, a gente trouxe fungicidas, inseticidas, herbicidas novos. Esse ano, acabamos de ter o registro de um fungicida que ele vai pra todas as culturas, uma tecnologia limpa, clean, que vai trazer um patamar de performance. Estamos investindo em biológicos, compramos empresas de digital, enfim. Tudo isso pra que o nosso agricultor prospere, prospere no mercado brasileiro, mas principalmente no ambiente internacional. E é isso que a gente tem de propósito. E o Anagro vem coroando tudo isso. Maravilha. Show de bola esses três. Acabou que não dá cuidado. Vocês são bons de serviço demais, viu, André? Obrigado, Carlão. Acho que, como o Sabino falou, é resultado do carinho e do respeito que nós temos com o nosso cliente, da forma que também nós respeitamos eles todos. Acho que tudo isso é o trabalho de muitas pessoas que estão aqui. Nós três representamos aqui a pontinha, pontinha, pontinha do iceberg. Por detrás de nós tem uma equipe que se dedica, que se trabalha, que mergulha nisso de uma maneira que é indescritível. Que só vivendo pra saber o que realmente esse time tá fazendo, pra entregar tudo isso que você viu aqui hoje. Maravilha, Luciano. A turminha sua lá tá de ponta a ponta no Brasil inteiro. Graças a Deus, Carlão. Feliz. Feliz de estar próximo dos clientes, né? Esse é o DNA. O Sabino e o Posa deixaram bem claro que o DNA da Singenta está próximo do agricultor. Isso é a beleza da Singenta. É a beleza da Singenta. É... Nós não temos limite pra entregar aos nossos clientes, ao agronegócio brasileiro, o que existe de melhor. E a gente não se esforça e trabalha pra isso. E o Anagro, esse evento, ele é a coroação disso. Porque essa presença massiva de pessoas tão relevantes do agronegócio, nesse evento, mostra a relevância e a importância que eles estão dando pra nós. E nós agradecemos imensamente isso. Obrigado. Eu agradeço imensamente a gentileza de vocês três aqui, de falar, não falar, Carlão. Ó, Sabino, obrigado. Valeu, viu, cara. Fala, Carlão. Fala aí. Ó, gente, dois André, imagina, dois André e um Luciano. Top de linha, melhor impossível, prateleira de cima. Vocês já sabem, vocês estão acompanhando. Quem tá acompanhando aí ao vivo já sabe, isso aqui é prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Valeu. Continue acompanhando o Fala Carlão, se inscreve no canal, faz tudo o que precisar aí e vamos que vamos. Valeu, gente. Fui. Um abraço. Um abraço. Um abraço.